Eu consegui no curso ter tudo assim que eu gostaria Desde melhorar a técnica, aprender a técnica na verdade Você entender o porquê que você está fazendo as coisas E até o principal que era o que eu vim buscar Que era a questão da linguagem Então eu chegar aqui e saber como me expressar através da fotografia De repente se você está estudando sozinho em casa Ou você está buscando mesmo sozinho Você não tem essa oportunidade de você estar conhecendo o trabalho E a forma de pensamento de outros fotógrafos Eu acho que essa intensidade do curso Essa coisa de você ter um ano em que você está vivendo fotografia Eu acho que é muito importante Eu sinto que a fotografia me trouxe uma liberdade de me comunicar As coisas que eu não consigo dizer em palavras A fotografia consegue me trazer isso A fotografia para mim mudou radicalmente a minha vida O curso anual é extremamente válido Eu acho que quem tiver a oportunidade de fazer Vale muito a pena Questões da técnica De aprender análise de imagem De entender o que é imagem De melhorar a expressão Eu indico com certeza Eu acho que o curso Pelo menos falando por mim Eu vejo muito esse propósito Mudou a minha vida 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 Mudou a minha vida